E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta, ETS 2, mapa EAA, vamos dar uma olhadinha lá no mapa Estamos no estado do Rio de Janeiro ainda, né? A gente pegou uma viagem, olha só pra você ver bem aqui no meio Deixa eu mostrar por aqui que é mais fácil A gente vai estar carregando uma cimenteira aí do pack de carga da 3Games Estamos saindo de Barbacena, estamos indo pra, acho que é Conceição do Lafayette, não sei Ali tá abreviado, deixa eu ver se eu vejo aqui direito aqui Barbacena Ah, não mostra aqui rapaz, o caminho certo Ó, pra você ver aqui, ó Saindo de Barbacena e estamos indo aí, ó Acho que é Conceição, né? Cons Lafayette, beleza? Vamos nessa então E mais um modinho, mod bacana pra vocês de caminhão aí, ó É uma Volvo FH, acho que é Helio 1 ali, Generation Eu acho que é 1612, tá? Essa Volvo aqui Bem bacana, show de bola Link na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá então Eu não peguei a carga ainda Olha só pra você ver Deixa eu mostrar o caminhão pro lado de fora, ó Que tá bem modeladinho, ó Show de bola Olha aí, ó Tá E... Pelo lado de dentro Olha aí, ó Tá com reflexo ali, ó Que não dá pra ver direito Porque eu tô no sol Deixa eu Pegar a carga lá Ele fica pitando assim mesmo Mas já já para, tá? Caminhão Caminhão que apita Aí, ó Parou, viu só Rapaz, esqueci minha carteira em cima ali Mas depois eu pego, né Tá ali em cima ali do Console ali, ó Depois eu pego ela Acaba caindo no chão ali Vamos ver se a gente encaixa aqui Mais ou menos Mais ou menos Aí, beleza Deu Pegamos Eu vou com o GPS aqui do lado Porque esse caminhão não tem o GPS Ó, agora tá dando pra ver o painelzinho ali do lado, né A claridade saiu Reflexo do sol, né Deixa eu colocar uns comandinhos básicos aqui Que... Deixa eu ver aqui Arp Beleza As linhas vermelhas que tá dando o erro ali, ó É de vegetação do mapa, tá? Opa, o Yujan tá O negócio aberto Fica dando, né Alguma vegetação aí do mapa aí Tá com textura errada Mas nada que nos atrapalhe aqui, né Bom, antes de começar a gameplay Já começando Já vou deixando meu forte abraço A todos vocês que vêm acompanhando o canal E deixando seu like marotão Compartilhando o vídeo com os amigos Nas redes sociais Muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like E compartilhar o vídeo Pra dar aquela força no canal Beleza? E vamos que vamos, né Vamos ver Viaginha curta 76 km É mais pra gente abrir o mapa, né Tá rodando todas as cidades do Rio E apresentando o mod da Volvo aí pra vocês, né Bem bacana Essa cimenteira é grande, cara Se não abrir pra fazer curva, ela enrosca ali O ronco do caminhão tá show, cara Ó Mexe Você me fechou, me ervado Bom Eu tô avisando sempre em Não em todas as gameplay, né Mas quase todas as gameplay Porque tem pessoalzinho novo Que chega no canal aí, né E não tá sabendo Se você quiser participar aí Da nossa rifa aí Pra gente Tá ajudando Eu Tá me ajudando Eu também ajudando vocês O link tá na descrição do vídeo aí, ó Pra quem quiser participar É 10 reais o número Você pode comprar até 5 números, tá? É, lembrando Tem que ter uma conta É, verdadeira no Facebook, tá? E só clica lá Se realmente você for comprar, tá? Por favor Então Assista o link que tá na Na descrição do vídeo aí Aonde eu tô explicando Né Eu só tô explicando Como que é o sorteio Que foi modificado E se você entrar nesse vídeo aí Vai ter um outro link Aonde eu vou tá mostrando O meu setup E os monitores, né Que no caso Que vai ser sorteado Beleza? É um link em cima de link Você vai ter que ir assistindo um por um Mas se quiser participar Só da rifa Já sabe Que é 3 Monitor Tem um link próprio aí Que vai direto pra rifa Beleza? Bom Olha o diesel a gente tem Então é mais a viagem mesmo Socar o chinelo marvadão aqui Vamos nessa Olha o tamanho da cimenteira Olha aí Eita Cimenteira gigante Opa A buzina é forte Segura É conselheiro Lafayette Eu tinha falado Conceição, né Que tava abreviado Conselheiro Já aprendi mais um nome De uma cidade Ela tá tocando musiquinha Falando que a gente tá atrasado, né Sempre eu fico parado Lá onde a gente pega A entrega E acaba atlasando, né Pega nada Opa, vamos dar certo aqui Ah, já chegamos na cidade Falou que chegou Mas não chegou ainda não Estamos na entrada A cidade ainda Opa, vamos lá Vou ter que entrar aqui Ah, dá tempo pra me entrar O carrinho que espera lá, o tamanho da cimenteira Só se eu entrar na plaseira dela Nossa, a entrega aqui vai ser cruel Deixa eu ver onde que é, entrega Que aqui não vai dar pra ver Eita, onde que tá o pontinho piscando ali? É pra cá, ó, algum lugar ali Deixa eu ver com a câmera zero Pra mim poder entrar certinho, né? Que não tô enxergando onde que tá piscando aqui, não Ah, aqui, ó Nossa Nossa, assim Você me mata, fi, você quebra eu Vou ter que entrar aqui Entrar aqui Vim aqui Manobrar aqui Nossa, mãe do céu Vamos lá Se eu vou conseguir Eu não sei Ó, porque a carga, ó Só pra você ver Porque eu falei que eu não sei A carga é muito grande Pack de carga da 3G, mano É pra quem tem um dom mesmo, hein Ó, eu não vou conseguir passar ali, ó Tem que chegar beirando aqui Carga é cruel, mano Você vai falar Pô, o Jean é barbeiro Ó lá onde que tá pegando lá, ó Agora tem que vir aqui, ó Eu acho que não vai passar Vai bater no teto ali Olha aí É, fião Não é fácil, não É que ele tá auditado Rapadura é doce Mas não é mole, não Agora é que eu sento as minhas manobras aqui Sabe quanto que eu paro Essa carga ali Com a câmera por lá de dentro? Nunca Porque essa carga é muito grande, ó Vai ter que Dar uma olhadinha aqui Não adianta Que essa carga se vira um pouquinho Ela vira bastante É, cara Pack de carga 3G Pensa que é fácil Tá aí, ó Chegamos Vamos Desligar Desligar Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido Lembre-se da rifa Se você quiser participar Tem um link que vai direto na rifa Onde você vai Já vai fazer sua compra E também tem um link Que leva no vídeo Onde foi feito Algumas alterações da rifa E nesse vídeo da alteração Vai ter um link Que vai levar Pra onde mostra O meu setup E os monitores Que estão sendo rifados Beleza? Espero que vocês curtam E já sabe, né Quem curtiu o vídeo Aquele joinha Compartilha o vídeo Favorita o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal Se você não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Valeu E Fui!